Fala aí galera, Brutufer aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje molecada mais um vídeo aí de Ghost Recon Wildlands, vou trazendo um vídeo aqui para a gente dar uma explorada no mapa novamente aí, fazer umas missões muito loucas e vambora, entra aí molecada e vamos embora, vamos ver o que a gente tem aqui, aqui temos uma missão primária aqui, missão da história, eu não estou querendo trazer missões da história galera, para não dar spoiler, spoiler grande né, da história, porque as missões secundárias são uma coisa, aí as missões primárias, mas eu vou trazer também, aqui dá para a gente trazer essa missão, mas primeiramente a gente vai coletar, tem um, pegue e intimide sicária, aqui informação importante, está aqui pertinho, para a gente liberar mais missão primária, depois a gente faz aquela missão primária, desculpem aí pela demora, trazendo esse jogo, mas esse jogo está muito pica galera, mas ultimamente não está dando muito tempo de gravar, então fica meio complicado, mas assim que possível, eu vou estar trazendo, será que eu pego, não, não vou pegar aqueles caras não, tem que tomar cuidado com aquele carro roxo velho, carro roxo é perigoso, deixa ele embora lá primeiro, tranquilo, porque se ele resolver vir para cima, lá está fudido né, ali ó, aqui é o local, posto de gasolina, vamos lá, vamos dar aquela verificada no local temos dois, temos mais, temos mais drogas, drogas, o que que o drone, ai droga, filho da mãe estava lá no meio do mato mano, por isso que eu não achei ele com o drone, e de um agê golândia, safadão, mais um, mais um, tem mais um, tem só mais um então galera, falta só coletar mais um, vamos lá dentro, tem mais um ainda, ai, agora coletamos todos aqui no nosso radarzinho, e vamos para o pé, droga, escutou um barulho de helicóptero, ele está no chão, o helicóptero da unidade é uma bosta velho, se ele te, se ele te ver fazendo trapalhada errado aqui, ele fica alucinado mano, então vamos lá, vai lá, vai lá, dá uma olhada no, ah, vai tomar um sol na bomba de gasolina, então morre, tá parecendo um lagarto rapaz, quer ficar parado no sol curtindo a vida, e lá vem aquele morfeto, aquele helicóptero, esconder aqui, ai droga, tá vindo esse filho da mãe, o cara está esperto, já caiu um morto também, o outro está vindo lá, nós já está meio sapeca, droga, ele entrou dentro do carro, mas já te pega aí irmão, aí droga, tem outro aqui, não dá tempo de chamar, não pode dar tempo de chamar os bagulhete, linda, pronto, ai, o que, o que, ai droga, era para intimidar ele, eu matei ele, ah, mas que se exploda ele ia me matar velho, desculpa, desculpa irmão, desculpa, mas era ele ou era eu mano, então melhora ele, depois a gente vem fazer a missão secundária, primeiramente aqui o objetivo era recuperar isso aqui ó, acessório adquirido, opa, estendido, pente estendido molecada, aí é top, é para pistola, vamos ver, não, editar partes, trilho inferior, já tá ele, pente, ah, não entendi, ah, pode ser para pistola, pente, pente estendido, não é também, não estou entendendo mais nada, mais é nada nesse jogo, não estamos entendendo, espera aí, vamos ver, documentação aqui, vamos coletar a bagaceira, ó, ai garoto, só tira foto, beleza, barco laboratório, mais um objetivo liberado galera, depois a gente faz as missões secundárias, agora uma coisa que eu aprendi molequeada, quem tiver jogando o jogo, não faça missão, não faça a missão final, antes de terminar todas as secundárias, senão você perde elas galera, certo? Se você fizer, tipo tiver lá uma ou duas missões primárias, secundárias para fazer e você completar, e você completar a final que é enfrentando o chefe do, 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 do território, você perde a outra missão, certo? Eu já aprendi isso, então fica a dica para vocês aí. Beleza, então a gente completou aqui, agora a gente vai para, vamos fazer, hum, opa, arma, M1911, lá no meio da Kissaça, mano, é um local desconhecido, não, mas vamos fazer missão galera, vamos fazer a missão aqui, que é a interroga o assistente de, é o emissário, ou a gente pode coletar esse daqui também, de bagulhete, mas vamos fazer essa missãozinha primária aqui, que a gente quase não está fazendo missão primária, vamo lá, vamo simbora, no invés de câmera não é tona, né mano, é, nós é boy, nós é boy, mano, então vambora, monta aí, truta, demorando por quê, e vamo lá, fazer essa primeira missão, eita porra, fazer essa missãozinha primária aqui, para vocês curtirem, opa, simbora, quero nem que vocês me vejam, mano, vocês são perigosos, uhuuu, aí, é assim que se corta caminho, molecada, com estilo, o mapa, velho, o mapa é o, é o, é muito grande, velho, e bonito, ó, as montanhas, o bagulho, a negada caprichou, velho, a Ubisoft está de parabéns nesse jogo aqui, porque o jogo ficou top, o, 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 o antecessor desse, que era o, que era o nosso amigo The Division, ele era grande, só que não era tão grande, igual esse, igual este jogo aqui, né, esse jogo aqui ficou absurdamente grande, velho, absurdamente grande, e eu tô curtindo pra caramba jogar e trazer os, os vídeos pra vocês, eu espero que vocês estejam curtindo, lembrando que, se for o seu primeiro vídeo, não, 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 isso, se for o seu primeiro vídeo, não esqueça de se inscrever no canal aí, pra dar aquela força, ativar o sininho, dar aqueles likes boladão aí, quando a gente posta vídeo, e compartilhar nas suas redes sociais aí, pra que traga mais gente aí, mais pessoas para o nosso canal, e onde é que eu tô indo, moleque? Tá ficando louco da cabeça? Ai, droga! Nossa, ainda bem que essa caminhonete aqui é reforçada, mano, nova S10 Wildlands, ó, ficava legal, galera, fazer um, fazer um modelo S10 Wildlands, em homenagem, nossa senhora, caramba, cara, que bagulho longe da preula, desculpa, irmão, ah, quer saber de uma coisa, vamos parar de seguir pelo meio da, pelo lugar correto, vamos fazer um, um Tio Night Fry aqui, que é a minha especialidade nesses jogos, que é cortar pro meio da montanha, velho, eu sou meio louco da cabeça, ó, tem tração nas quatro rodas, mano, isso daqui é, é Hilux Wildlands, novo modelo 2017, sobe, peixe, vai ter que ir meio no alto, isso, meio no alto pra poder rampar e deslizar, tá porra, não, isso, tá bom, estamos chegando, caramba, eu achando que era perto essa missão, é longe pra caçugas, velho, mas é bom que a gente diverte também um pouco, a gente dá um rolê no meio da quiçassa aqui, ai, achamos fiação da coisa, isso quer dizer que tem cidade perto aqui, tem casas perto aqui, nossa, mãe de Deus, tá na, tá do outro lado do, do rio, mano, ah, vamos descer aqui, vamos pegar a estrada agora, pra gente, achamos a linha do trem, mas tinha que ser do outro lado, né, mas qualquer coisa a gente chega lá e atravessa nadando, droga, tem uns pilantrotas ali na frente, e ainda achamos um bagulhete, que legal, ponto de habilidade, pra gente recolher, aí eu curto, aí eu curto, tem missão também, tem mais um puts, e ele tá ali dentro, esse puts nauta, pronto, tá marcado o puts nauta, vamos chegar chegando, e se pá, a gente pega o helicóptero, velho, a gente chega lá de helicóptero, missão por perto, estação de rede, eu não sei se é aqui que é a missão, mas eu sei que a gente vai matar esses puts nautas, esses puts puts, 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 vamos lá, vamos lá, devagar, irmão, merreuses, merreuses todo mundo, o que temos aqui, pra que lado, aqui, temos suprimentos, e também temos a medalha, a medalha tá na onde, tá pro lado de fora, pro lado de dentro, pro lado de fora, pontos de habilidade, mais um, deixa eu ver quantos que eu tenho, nossa senhora, seis pontos de habilidade, moleque, então a gente vai dar um heavy jumps aqui na capacidade de munição, né, pra dar uma melhorada, o drone, o que mais a gente, área marcada, velocidade, ruído, isso, vamos dar uma diminuída, no ruído dele, opção de carga de drone, que emite um ruído, para atrair os inimigos próximos, não, não quero isso ainda não, vamos aumentar a velocidade dele, e a bateria dele, e tá pronto, a gente tem que investir mais no drone, porque você utiliza muito o drone, galera, vocês percebem aí, que toda malandragem, para pegar os caras, é tudo no drone, né, então, peraí, vamos coletar, o bagulhete aqui, e vamos, em vez de chegar de caminhonete, a gente vai chegar mais style, vamos chegar de, heliscopteros, vamos lá, vamos pegar esse putz aqui, sabe aí, seus mortadelos, vamos lá, tá todo mundo aí, então vamos embora, opa, vira, nossa, tava longinho, cara, nossa, ali, da onde eu tava, era pertinho, mas tinha que atravessar a montanha, para você dar a volta, cara, olha, dois quilômetros daqui, ainda, sobe, filho de Deus, só mais um pouquinho, isso, ó, que da hora o lugar, galera, muito foda, velho, muito foda mesmo, esse jogo tá de parabéns, tá de parabéns, a Ubisoft regaçou nesses aqui, opa, é no meio do mato, então, ó, o que a gente faz, 600 metros, 500 metros, ah, é um carro, é um carro, droga, 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 ai, que droga, eu fiz errado, molecada, mesmo, é o carro lá, que é o nosso objetivo, putzons, ali, ó, esse carro aí, eita, eita porra, droga, droga, como que a gente vai pegar ele de a pé, mano, ah, tá chegando um carro aqui, irmão, dá licença, dá o carro aí, preciso dessa viatura aí, pra, rápido, rápido, bora, 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 vai, vai, vai falhar, porra, esses caras são muito lerdo, alvo perdido, missão fracassada, ou, filho de uma king, é por isso que, é por isso que tava tão longe, assim, mundi, esse velho, os caras tavam de porra de carro, mano, porra, 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 fudeuses, vamos tentar de novo, né, fazer o que, só que agora eu vou chegar de carro, né, leque, animal pra caralho, quer chegar de helicóptero, achando que tá o balangandando do tererê, bem fodão, e aí toma no botico, pra largar a mão de ser besta, vamos lá, alvo perdido, vamos embora, levanta, rapaz, a gente vai de caminhonetes agora, e quer ver que a gente nasceu longe pra caramba, vamos lá, vamos lá, vamos olhar de novo, agora a missão tá desaparecida, droga, missão secundária, roube o helicóptero, ah, vamos lá roubar o helicóptero, até que, até que vamos ver se a missão apareceu de novo, não, ela vai demorar um pouquinho até, até aparecer de novo, então eu vou fazer uma missão secundária aqui, galera, que é pra não ficar parado, mas, as missões primárias são difíceis, são difíceis, galera, são difíceis, vai chegar um ponto aí, que você vai precisar de uns trutas pra jogar, porque, o negócio é difícil, só que, os puts dos meus amigos, ninguém tem esse jogo, então, se algum inscrito aí, que estiver assistindo, tiver o jogo, eita porra, ai, droga, eu já tentei fazer essa porra, dessa missão, ó, o helicóptero dos filhos de uma quenga selvagem, mano, eu vou tentar chegar no helicóptero pelo meio do mato, galera, eu já tentei fazer essa missão aqui, e eu se fudi, velho, eu chamei atenção, aí o helicóptero da unidade me torou no meio, mano, e não, não tem o bazooka pra derrubar o helicóptero, e eles me samearam legalmente na bala, velho, então, ao invés de eu chegar lá por baixo, matando todo mundo, e alertando a rapaziada, eu vou chegar meio aqui, vou chegar meio aqui no, no pipichu, né, na surdininha, cheguevara, troca de arma, solta aquele drone bolado, o drone está no ar, acabei de ver um com submetralhadoras, nossa, é muita gente, moleque, tem mais um putznalta, cadê o putznalta que falta, aí marcamos, marcamos todo mundo, como que ele me viu através da parede, mano, isso, já tomei um balaço, um balaço de adrenalina, vamos seus putz, me revive, nossa, meu Deus do céu, esses caras são muito lerdo, mano, até para me reviver, agora os caras catam o helicóptero e vai embora, logo, e você, seu putz, e você, e você, agora eu vou me vingar, seu putz, ah, você que era o cara do helicóptero, então, tô, filha da puta, vai largar a mão de ser besta, largar a mão de ter me matado, seu putz, seu putznalta, agora vamos embora, eu tava xingando os caras, mas os caras mataram todo mundo, é eu que sou noob mesmo, e vamos embora, vamos lá, vai, sobe, filho de um jegue, tá, a um quilômetro e meio, a gente chega lá rapidinho, olha lá, olha o tanto de carinha que a gente evitou de matar, galera, a gente evitou de matar um monte, depois a gente pode vir, só pra matar eles, a gente não precisa fazer a missão, mais, né, porque eu tentei fazer, cara, aí o, alerta os malucos, aí o cara do, do piloto do helicóptero foge, e perde a missão, é basicamente assim, que funciona, caramba, a gente vai ter que decolar, perdi a linha de raciocínio, perdi, ai meu Deus do céu, agora a gente vai ter que descer no meio do mato, mano, os caras tão testando a minha habilidade, habilidade em leque, habilidade de, capitão Hamilton aqui, anda todo dia em São Paulo, rapaz, sobrevoando a Capitar, não vou conseguir, hum, hum, aterrissar aqui, no meio do mato, olha isso, olha que pouso lindo, velho, puta que pariu, tô, tô ficando cada dia melhor nessa aqui, mano, cada dia melhor, só que agora foi legal que a gente saiu lá no meio do mato, né velho, a gente saiu lá no meio do mato, e eu vou fazer o que, eu vou pegar uma moto, e vou largar esses putos pra trás, porque, ah, Harley, velho, opa, a gente vai de XT, XT aqui, ou de Harley, não, de XT aqui no meio do mato, aqui no meio do mato, não, não, que vai dirigir a moto, é a vovó Mafalda, seu Anemar, vamos matar aqueles putos ali, opa, pera aí, pera aí, pera aí, rapaz, devagar, opa, tem um carro ali, tem vários putos, vamos chegar pelo meio do milharal, mano, aqui, ó, a colheita do mal, ó, é do milharal que surge os ninjas, tá ligado, freio aqui, e vamos lá buscar esses putos, pega a arma, pera aí, vamos dar uma conferida no local primeiro, soldados do Capel por perto, ah, solta, ah, você tá de brincadeira, dois caras, rapaz, dois caras, eu peteco na, 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 na vara, rapaz, e aí, seus putos, já foi, todo mundo, pra vala, nossa, olha o jeito que os caras estacionaram o carro aqui, baguazeira, hein, eles são mesmo, são uns bosta seca mesmo, cadê a minha motocruz, eu vou de motocruz, vamos ver se, que missão que liberou aqui pra gente, olha lá, liberou essa porra dessa missão de novo, mas o que que eu faço, mano, eu preciso de, missão da história, eu preciso de um carro, velho, eu vou tentar pegar esse jipe, pra gente ir de jipe, pra gente tentar fazer essa missão da história, pra finalizar o, o episódio, mas como é que eu vou sair daqui com esse, não, sobe não, como é que eu vou sair daqui com esse carro, cara, eles cagaram no, no, no pau do jeguerê, mano, travaram a porta, eu vou ter que achar outro carro, montar no carro, e, chamar os putos nautas, e aí a gente vai de carro atrás dos malucos, porque eu não sabia que, que tinha que, uhul, uhul, venenoso, eu ia pegar aquele caminhão, mas de caminhão não vai render, mano, ó, nossa senhora, eita porra, quase que eu morri na cerca aqui, mano, peraí, 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 aqui, aqui a linha do trem, peraí, deixa eu marcar o local aqui, aqui, eu sei, olha o barulhinho, trocando de marcha, galera, caminhão eu não quero, nossa, os caras estão tudo ali, mano, os caras vão passar por aqui, então eu vou subir para o meio do mato, e aí eu pego o outro carro lá, que tá no, não, esse droga já me vira, fudências, fudências, vai molecada, molecada, entra aí logo, vai, 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 desligo o rádio e vambora, vamos pegar a nossa, a nossa Hilux Wildlands aqui, e vamos para o trupé, mano, sai todo mundo para a janela, mano, vamos, 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 vamos largar o prego nesses putz, vai, larga o prego, vai, atira, você já foi, aqui ó, é ali ó, aquele ali que nós quer, aqui ó, vai, vai droga, antes que eu morra, aí, peguei, interrogar, ainda bem que no meio da cena, você não é atingido, velho, eu morro depois, olha lá, petecando na bala, não, mataram o cara, não, 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 patrulha, filha da puta, patrulha, filha da puta, patrulha, filha de uma quenga, da onde que saiu essa porra de patrulha, mano, ah, velho, aí o vídeo vai ter 425 minutos, porra, eu fico triste, achei que já tinha dominado o cara, mano, meu Deus do céu, não, engraçado, mano, engraçado, é que eles, eles aparecem um sicário, não sei da onde, mano, como que a gente vai ganhar desses caras, velho, vamos seus corno, munta logo nessa bagaça, desliga o rádio, aí eu já tô putz, e a gente nasceu lá na Cuxinana, agora vai demorar 3 dias pra chegar no local, mano, é uma bosta mesmo, mas é uma bosta mesmo, olha lá, o cara tá 700 metros ali, eu não sei da onde que saiu esse sicário, mano, esses putz dessa patrulha, velho, esses putz, arrombados de merda, só até um espanhol, um espanhol aqui muito louco, vambora, droga, dos 3 carros a gente já tinha dominado, mano, é uma merda mesmo, vambora, cadê esses putz, mano, eles tão vindo de encontro com a gente, não, eles, eles tão vindo de encontro, dispara, pode deixar, atenção, eu avistei o assistente, cuidado pra onde atira, ainda temos que ouvir, porra, porra, tá, porra, ali o cara desceu, deixa eu ir atrás dele, sai, sai logo, sai logo, cadê o cara, filho da puta, roubou o caminhão e vazou, mano, rápido, 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 que tal, tudo bem, desculpa, irmão, vou ter que te deixar pra trás, filho da mãe, roubou o caminhão e vazou, velho, que imundo, droga, agora ele tá, ele tá longe, mano, e ainda tô com esse carro rápido pra caramba, que mais rápido que ele, só uma tartaruga lesma, vamos, eu não quero treta com ninguém, eu só quero aquele cara, ah, tamo alcançando, tamo alcançando, galera, será que vai ser agora, mano, será, 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 vai, 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 é que dá, é que dá, cadê a mira, aqui, ai, droga, parece que eu consegui, ai, droga, molecada, pegue sacrifício, velho, perdi, ah, você tem família, mano, é falta de eu te matar, só pelo trabalho que você me deu pra te pegar, seu putz, ah, problema seu, seu putz, eu não quero saber dos seus filhos, rapaz, rapaz, seu putz, seu putz, me dá o maldito número, e aí, irmão, tudo bem, você pode me dar esse carro seu, tô precisando, vamos lá, esse carro não vai fazer mais mal pra ninguém, galera, então vamos lá pra finalizar o vídeo, mano, cadê o outro, tá faltando um, ah, tá, você tá aí, peixe, desliga o rádio, vai, monta logo aí, putz, não, vamos embora, podia aparecer uma camionetona aqui, uma Hilux Wildlands, eu tô gostando desse nome, velho, modelo Wildlands, pra andar no meio desse, caramba, tá pra baixo, é que droga, não, não, eu vou seguir a estrada mesmo, velho, eu não vou rasgar pro meio dessa que saça aqui, ai, droga, calma, Helicóptero da Patrulha, mano, esses imundos, eles que me atrapalharam da primeira vez, vamos descer a ladeira aqui, com a nossa van escolar, levando a turma pra, pra escola, o que você tá rodeando em cima da minha cabeça, o beronhão, parecendo beronha agora, vai ficar rodeando em cima da minha cabeça, ali tem um helicóptero, mas eu nem quero helicóptero, mano, da primeira vez já deu zica, né, a gente pegando helicóptero, pode ficar aí com o helicóptero de vocês, eu só quero fazer a minha missão aqui, pra finalizar o vídeo de hoje, que já morreu umas par de vezes aí, então, ai, droga não, não é isso, opa, a van escolar até que ela é boa, velho, não é ruim não, mano, dá pra levar os alunos de boa pra escola, velho, ai, droga, droga, ai, estombou o carro, acabou, opa, que porra é essa, não, tem um carro aqui em cima, tomara que seja um carro bom, eu vou coletar ele, mano, deve ser da onde eu saí, que tem coisa de, é, foi da onde eu saí mesmo, com os caras, vamos lá, vamos pegar uma caminhonete nova aqui, desligar o rádio, que atrapalha pra caramba, meu Deus, vocês não conseguem pular uma cerquinha de madeira, seus noob, vai, vamos embora, então, quem foi, molecada, que estiver assistindo o vídeo aí, que foi inscrito, adiciona lá a Brutofera, pra gente poder jogar junto esse jogo, e divertir aí até umas horas, se conseguir mais três aí, a gente forma uma equipe, de quatro maloqueiro, e vamos jogar, o Ghost Recon aí, porque os puts dos caras que jogam comigo, não tem esse jogo, né, esses mortadelas, vamos embora, agora a gente vai embora, opa, tem a favelona aqui, na favela do, do Rapichu aqui, mas eu vou passar direto, opa, uhul, desliza a manteiguinha, opa, vamos embora, um quilômetro e meio, vamos acelerar agora aqui, descendo a, a montanha do desespero, ai montanha do desespero, não faz comigo não, não, não faz comigo não, só não tombo o carro, ai eu vou descer por aqui mesmo galera, ai droga, ai droga, não tô conseguindo ver o que tá acontecendo, só não me cai dentro da água, e não, e não tomba, isso, caralho, caramba, caramba, tá, vamos seguir o rio aqui, isso, seguindo o rio, acho que a gente consegue chegar lá, mais ou menos, mais ou menos, é, mais ou menos, não vai ser muito certo, vai ser muito certo não, mas, vamos lá, isso, aqui, achamos uma estradinha de terra, agora a gente segue a estradinha de terra, que a gente vai sair no asfalto, é, isso, essa é uma nova modalidade galera, isso daqui se chama, par, parco no mato, parco no mato, ó, ao invés de você ficar pulando de, de telhado em telhado, no parco no mato, você pula de, de barranco em barranco, tá ligado, ai, nossa caminhonete tá uma beleza, e agora a gente já está chegando no objetivo, tem um carro preto ali, mas não, a gente vai, a gente tá de, tá com essa caminhonete, vamos chegar com ela, coitadinha, sofreu pra caramba, no meio do mato, ai, nossa senhora, pelo jeito, é uma instalação, cabuleza, vamos nós, quando entrarmos na fábrica, destruímos o sistema de controle, os estoques de cocaína, tá bom, vamos verificar, vamos verificar os truta-peixe, primeiro, ali, tem mais um ali dentro, tem mais um por aqui, aqui, mecânico, mais um aqui, aqui já tá tudo marcado, vamos lá, tem mais alguns aqui pra frente, acho que ele tá dentro dessa, ele tá dentro dessa casa, vamos lá, vamos chegar aqui, vamos matar os que a gente conseguir aqui, primeiro, opa, isso que é morte, mas é matar doido, é galera, assim que se faz, chega na surdina, troca de arma pra lá, troca de arma pra cá, aqui tem um, lá tem outro, então a gente poderia usar o tiro sincronizado, não vai sair de caminhão não, mano, você não vai passear de caminhão não, aqui ó, caminatona 10, que era bom galera, vamos lá, vamos deixar, vai, valeu, valeu, valeu irmão, é nóis, é nóis que voa, bruxão, é bom que os caras vai vendo, e vai falando pra mim também, é onde tem, mais inimigos, vamos lá, vamos soltar o drone aqui, e ver, ver quem tem mais perto aqui, ali tem caixa de, de balas, eu achei que tinha um aqui dentro, velho, vai, vai, droga, aí, pronto, droga, tem um aqui, não vai dizer que você vai me ver através da lona, mano, ele vai passar aqui, a gente sameia ele, passa aí, helicóptero da unidade, se abaixa, helicóptero, abaixa-se, passa porcaria, senão você estraga tudo, tudo minha, tudo minha gameplay, se você me ver, vamos lá, vamos passar ali, pegar um, a gente tá com, tá com a munição cheia, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, já caiu, que droga, helicóptero, esses mortoféticos, eles ficam aqui sobrevoando, mano, que nem beronha na carne, tá ligado, cadê os caras, o sistema de defesa aéreo, tem um aqui em cima, tem um aqui dentro, cadê você, seu putz, não, acho que ele tá, ele tá na parte de cima, não tá também, ah, tá, aí tá, tem metralhadora, ah, tá, então a gente vai ter que derrubar ele de lá de cima, mano, vamos ver se dá a mira, dá a mira, dá a mira, três, dois, zum, no meio da boca, chupou essa balosa, irmão, caramba, galera, esse vídeo vai ficar grande pra caramba, me desculpem aí, mas, vocês viram que não tem como deixar menor, velho, sinceramente, tomou no, no meio das costinhas, tem mais um cara, não, ufa, caramba, que susto, velhote, que susto, velho, tamo quase chegando, cadê, já caiu, tamo chegando no objetivo, desculpa que tá escurecendo, galera, tá ficando meio escuro aqui, vai ficar meio escuro a gameplay mesmo, mas, espero que vocês entendam, é que escurece, não tem o que fazer, né, velho, aí, tamo chegando aqui no local, lá, não vamos precisar matar todo mundo, vamos usar o código que o cara deu pra gente, aqui, acho que não tem ninguém aqui dentro, sala de controle lá em cima, como que sobe lá em cima, sobe por aqui, não sei porque eu tô andando abaixado, agora acho que eu já posso ficar de pé, né, é isso aí, pessoal, espero que vocês curtam, espero que vocês gostem, porque eu tô curtindo pra caramba, de trazer essas gameplays pra vocês, é, o cebolinha aqui tá forte, destruiu o estoque, ainda tem mais, velho, eu achei que já tinha acabado, mano, vai dar 425 minutos, vamos lá, vamos, vamos, vamos embora, por isso que eu falei pra vocês, galera, que é complicado você trazer, ah tá, não tem mais ninguém, a gente já matou praticamente, deixa eu ligar a visão noturna, pra vocês conseguirem enxergar certinho, o, o que tá acontecendo, né, o que tá acontecendo, né, caramba, tava cheio de cara, e nem, nem, droga, vai destruir um, vamos lá, vamos correr aqui, tem mais um ainda, vamos lá, vamos lá, ó mano, tu tá ficando louco de entrar aqui dentro, rapaz, desculpa galera, eu fiquei até meio quieto, que eu tava meio boladão aí, destruímos aqui, só que tem o helicóptero deles rodeando, velho, beleza, matamos todo mundo que tinha aqui, agora vamos, vamos, desligar uma coisa aqui, e vamos manter na visão noturna galera, e vamos embora, opa, sobe aí irmão, vamos embora daqui, pra gente ir pro segundo estoque, ai droga, chegamos aqui no segundo estoque, vamos chegar meio escondidinho, pro helicóptero deles não chamar atenção, né, e eu acho que tem nego lá dentro, mano, então, o que que eu vou fazer, onde tem inimigo, não, eu vou direto pro objetivo, mano, mesmo se tiver cara lá dentro, agora eu já tô esperto, olha lá, ah, tem, não, sobe aí, caramba, droga, eu não sei se eu vou, ah, tá, tem um, tem um bagulho de munição aqui dentro, droga, eu consegui entrar na hora que eles iam viver, velho, peguei mais munição, vamos lá, vamos lá, vamos, C4, C4, pegar mais, C4, 3C4, então, tá certinho o esquema que eu queria, agora eu vaso daqui, aqui, entra aí dentro do galpão, que droga, droga, mas esse helicóptero tá chato, Lec, eu tenho que entrar num carro pra fugir daqui, mas então é isso aí, pessoal, eu espero que tenham curtido, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, seu favorito, de se inscrever no canal aí, de compartilhar nas redes sociais, pra ajudar o canal, aí, missão concluída, galera, então é isso aí, pessoal, espero que tenham curtido, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar o like, favorito, se inscrever no canal, vamos derrubar esse helicóptero, pra ele largar um monte de ser noob e lixo, um abraço, e, peraí, derrubamos? ainda não? Então, larga o prego, ai droga, tá chegando mais um, derrubamos esse, então vamos embora, então é isso aí, pessoal, um abraço, e valeu! E aí,